Uau! Seja bem-vindo a mais episódio para o seu desenvolvimento hoje. Atendendo a pedidos, nós vamos falar sobre como você pode ser uma pessoa muito mais bem-sucedida. E quando eu falo bem-sucedida, estou falando financeiramente, estou falando na sua família, estou falando em qualquer área da sua vida, porque fato é que para você ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa de um mindset, de uma mentalidade de crescimento. O que eu vou trazer para você agora são dados pautados em pesquisas para você fazer uma jornada de transformação do mindset fixo para o mindset de crescimento. Mindset fixo, o próprio nome já diz, ele faz com que você fique parado, se você não tem o resultado que você quer, você se chicoteia. O mindset de crescimento te impulsiona a crescer, a se desenvolver, a viver hoje melhor do que ontem e sempre. Eu vou partilhar com você agora sete ações práticas. Bora para ações! Então, para a gente falar dessa jornada, que inclusive no módulo 4, na parte 4 desse treinamento, a gente vai fechar com chave de ouro, hoje eu vou trazer para você ações práticas, literalmente práticas, para a sua jornada de mindset, do fixo para o crescimento. Lembra que pode ser que você tenha uma área da sua vida que você tenha um mindset de crescimento maravilhoso. Você lembra do exemplo que eu dei do Wilson, do mundo artístico e relacionado à física, à área da inteligência? Pois é. Quando a gente fala em jornada, a gente está falando em algo contínuo. Então, perceba se tem alguma área da sua vida que você tem ainda mindset fixo, vira e mexe a gente tem e fala, bom, espera aí, eu vou pegar essas ações práticas que a gente vai compartilhar agora e é isso que eu vou colocar aí na minha vida. Então, tudo que eu vou falar para você é pautado em pesquisa, eu vou trazer bastante conteúdo, anota os seus insights para te ajudar a reter tudo isso. Primeira parte, primeira ação, tá? Pare de justificar. Pare de justificar. Justificativa é a muleta do fracasso. Segundo, pare de se maltratar. Pisou na bola, errou, fez. Para de se maltratar, solta o chicote. Quando nós estamos falando em jornada para o mindset, esses dois pontos são duas ações que você tem que ser, tem que estar ali, fazer parte do seu dia a dia. Você respira todo dia, escova o dente todo dia, toma banho todo dia? Eu espero que sim. Então, você vai fazer isso todo dia também. Nada de se justificar, nada de se maltratar. Vamos lá, pesquisa. Um grupo de alunos tinha o mesmo desempenho durante o período escolar, tá? Então, você imagina lá que do primeiro ao dono ano, a gente tinha ali dois grupos de alunos com o mesmo rendimento. Quando chegar, esses dois grupos chegaram no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano ali, eles começaram a se diferenciar. Algumas, essas pesquisas foram feitas e questionaram aos alunos por que eles tinham nota ruim. Então, fizeram lá todo o teste. Ah, essa galera aqui é mindset fixo, essa galera aqui é mindset de crescimento. Por que os alunos de mindset fixo tinham um rendimento ruim? Começaram a tirar notas mais baixas. Questionaram para esses alunos. Chegaram para os alunos de mindset de crescimento e perguntaram também a mesma coisa. Vamos às respostas. Mindset fixo. Ah, eu sou o mais burro. Ah, por que você foi mal em física? Ah, porque eu sou o mais burro. Não dou para matemática. Matemática não é para mim. O professor de matemática é um gordo safado. Isso aqui, gente, respostas tiradas da pesquisa, tá? O professor de inglês é um porcalhão. O professor é um drogado. Ou seja, justificativa. A volta, né? Justificativa e se maltratando. Não, porque eu sou um burro. Porque matemática não é para mim. Então, olha o tipo de resposta. Então, definitivamente, para você traçar a sua jornada do mindset fixo para o de crescimento, para de se justificar e para de se maltratar. Terceira ação. Mobilize os seus recursos. Como assim, Gi? Mobilizar meus recursos? Que recursos? Meu carro? Meu dinheiro? É disso que você está falando? Não. Você que é membro da comunidade UAU, você tem uma jornada de desenvolvimento aqui. A gente está no encontro UAU 71. Isso quer dizer que tem 71 encontros com conteúdo de psicologia e neurociência para você se desenvolver. Em vários deles, nós já falamos de como você acessar os seus recursos internos. São desses recursos que eu estou falando. Tem pesquisa? Óbvio que tem pesquisa. Quem gosta de quando eu trago conteúdo em pesquisa? Comenta aí. Hashtag pesquisa para eu saber. Vamos lá. A pesquisa que eu acabei de falar dos alunos, tá? Com a ameaça do fracasso, os alunos de crescimento, com o mindset de crescimento, ao contrário, mobilizaram os seus recursos para o aprendizado. Disseram que, às vezes, também se sentiam sobrecarregados, mais a sua reação era resistir e fazer o que fosse necessário para melhorar as notas. Lembra? Dois grupos de alunos. Até ali, o comecinho do ensino médio, notas bem equivalentes. Chegou no ensino médio, uma galera despencou a nota, uma outra galera também, e aí foram investigar, mindset fixo ou mindset de crescimento? Mindset fixo porque eu sou burro, porque o professor é isso, porque não sei o quê. se maltratando e justificativa, a culpa era do outro. O que os alunos de mindset de crescimento, o que foi observado neles? Mesmo que o aluno tivesse tirado uma nota mais baixa, ele falou, não, agora eu vou usar o meu tempo, eu vou me dedicar mais, não, eu vou fazer aqui um jeito de estudar usando o flipchart, fazendo resumo, ensinando meus amigos. Enfim, eles buscaram outras formas, acionaram os seus recursos para mobilizar a melhoria do seu aprendizado. Os de mindset fixo empacaram na justificativa. E alguns, inclusive, diziam assim, do mindset de crescimento, eu também estou sobrecarregado, nossa, é muito trabalho, é muita prova, não, não sei o quê, mas ele se reorganizava. O de mindset fixo travava. Eu estou sobrecarregado, eu não consigo mais e não ia para frente, família. Vou falar para você a história verídica, tá bom? do George Dasing. Quem conhece George Dasing? Você conhece? É raro alguém conhecer a história de George Dasing, não é uma pessoa inclusive muito falada no Brasil, às vezes nos Estados Unidos e na Europa um pouco mais, dependendo dos lugares, mas eu quero saber se você conhece George Dasing. Coloca aí amigo do George. menina, mas nunca ouvi falar desse homem, pode pôr aí, nunca ouvi falar, pode pôr. George Dasing, um menino, estava lá na sala de aula, um rapaz, e ele virava e mexia, chegava atrasado. O que aconteceu? Um dia, ele chegou tão atrasado para a aula que ele estava fazendo em Berkeley, na Universidade de Berkeley, leio o curso de Matemática. Espera aí que entrou um cílios no meu olho, parece que saiu. Certo dia, como eu falei para você, era básico ali, é comum o George chegar atrasado, ele chegou atrasado na aula de Matemática e já estava lá no quadro, falar lousa, gente, é coisa muito de velho, estava lá na lousa, estava lá no no board, estava lá no quadro, estava lá no quadro, dois problemas, dois exercícios, duas atividades de Matemática e o que ele fez? Chegou atrasado, copiou rapidão no caderno dele e o que ele entendeu? Que era dever de casa. E ele ficou fritando os neurônios dele, ó, para resolver. Ele não era muito de ficar pedindo ajuda e tal, lá na dele, ele falou, não, eu vou resolver, cheguei atrasado, já cheguei atrasado outra vez e levei um pito, levar pito também é coisa de velho, gente, eu só sei falar levar pito, levou uma bronca, uma advertência, foi chamada a atenção, enfim, ele falou, não, eu vou resolver isso aqui sozinho. Quando mais tarde, depois de muito esforço, George conseguiu resolver os dois problemas porque ele achou muito difícil, mas ele achou muito difícil, mas ele resolveu, sabia se estava certo ou não, não sabia, mas assim, ele achou muito difícil, ele falou, meu Deus, que difícil resolver isso daqui, foram dias se esforçando até que ele encontrou a solução. Encontrou a solução, levou para a sala de aula. Na verdade, George Dasing é hoje considerado um gênio da matemática. Os problemas, gente, que ele resolveu não eram tarefa, não era dever de casa, e sim, famosos problemas matemáticos, olha, chega e me arrepia, famosos problemas matemáticos que nunca tinham sido resolvidos. O que é isso? Ele não sabia que era impossível, até não saber que era impossível, ele foi lá e fez. George Dasing traz alguns bons aprendizados aqui para a gente, não traz não? Quarta ação para a sua jornada, mudar a forma de fazer perguntas. Já falamos bastante sobre isso também dentro dos nossos encontros usual passados, inclusive dentro do curso Minha Melhor Versão tem livro sobre isso para você lá. Ao invés de conseguirei ensinar, pergunte, como posso ensinar as pessoas? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque aqui no nosso meio, na nossa família UAU, nós temos muitos professores, líderes, nós temos muitas pessoas que estão à frente, compartilhando também os seus conteúdos, os seus conhecimentos, seja formalmente, como eu, dando um treinamento, ou seja informalmente com a sua equipe, delegando e treinando. Quando você fala assim, nossa, mas será que eu vou conseguir ensinar isso para a minha equipe? Trava. Fixo. Você vai trocar essa pergunta por como eu posso ensinar isso ao meu time, aos meus alunos, à minha equipe, ao invés de será que eles conseguem aprender? Troque por qual a melhor maneira de aprenderem? O que eu, enquanto um professor, um treiner, um líder, posso fazer para que esse meu aluno, para que esse meu colaborador aprenda e realmente retenha? PS. dentro da comunidade UAU, a gente tem a formação UAU, tem toda uma metodologia para você ministrar treinamentos e aulas. Você já é meu aluno, mergulha de cabeça lá. Di do céu, ainda não sou seu aluno, entra para o canal do Telegram e quando abrir novas turmas eu vou avisar por lá. Quarto, permita-se desenvolver. Permita-se você estar nesse processo de evolução. Permita-se errar. Não é que você queira errar, mas se errar você também vai tirar aprendizados. Só porque algumas pessoas são capazes de fazer uma coisa com pouco ou nenhum esforço ou nem estuda para fazer aquilo, sabe assim, nem foi na aula para estudar uma aumentada, notão na prova. Isso não quer dizer que os outros não possam fazer, que os outros não possam ter o mesmo resultado, que os outros não possam ter as mesmas notas, que de repente com muito treinamento vai fazer até melhor que a outra pessoa. se a gente fosse entrar no mundo dos esportes, na parte 2 do Mindset, eu trouxe para você vários exemplos de esportistas, a gente poderia dar vários exemplos aqui, inclusive dentro do nosso Brasil maravilhoso. É importante você ter no seu radar por que grandes pessoas, por que grandes resultados estão ligados ao Mindset de crescimento e não ao Mindset fixo? Quando a gente fala em grande parte das pessoas ligadas ao Mindset fixo, família, a gente tem que pensar que logo pro começo a pessoa fala não, isso aqui já é meu, isso daqui já nasceu comigo e não. Às vezes é algo que vai aflorando ao longo da vida, é algo que a gente vai desenvolvendo. Eu mesmo já contei pra você, eu não tinha essa habilidade que eu tenho pra falar em público desse jeito, eu desenvolvi, o pilar 4, a ação 4, eu aplico comigo sempre. Se eu não tivesse me aberto ao desenvolvimento, eu não estaria aqui com você agora, compartilhando isso com você. Então, coloca isso no seu radar também pra você estar sempre se desenvolvendo. Vamos a pesquisas. Dados de resultados, resultados feitos das pesquisas, vários dados comprovaram que um curso rápido de desenho com Beth Edwards traz resultados fantásticos. É bizarro. Depois até você pode dar um Google pra pesquisar mais. Olha aqui. Imagina esse aluno aqui, tá bom? Que chama Scott, tá aí o nome dele no desenho. Deixa eu pôr grande pra você o desenho. Grande. Olha lá. Olha o desenho do Scott. Olha o desenho do Scott, Scott Elder King. No começo do curso. Tá ali a data pra você. Consegue ver, família? Setembro, dia 8 de setembro de 84. 9 de dezembro de 84. Olha o desenho que ele fez. Era um desenho de autorretrato, tá? Um curso de desenho rápido de autorretrato. Olha isso. Vamos pra mais um exemplo. Esse daqui, eu tirei o nome do aluno, tá bom? Mas é mais ou menos esse mesmo período aí. Uns três meses. É o tempo que o curso durava. ela fazia uma captura do desenho da pessoa no começo e uma captura ali mais pro final do curso. Olha isso. Olha a diferença. Do que a gente tá falando? A gente tá falando de desenvolver-se. Não vem com essa de aptidão fixa, não. Tá bom? Vamos pra frente. Vamos lá. Quarto, quinto, na verdade, considere a dificuldade motivadora. Essa daqui é uma ação que pode ser uma mudança de jogo pra você. Gi, pode me dar um exemplo do que é isso? Vamos lá. Vamos falar de um esportista na Gué. Vamos falar do Michael Jordan. Ícone no basquete mundial. Pra falar do Michael Jordan, eu vou parar de compartilhar minha tela com você porque eu vou trazer um vídeo. Esse vídeo do Jordan tem alguém aqui que não sabe quem é Michael Jordan? Coloca não sei. Quem sabe coloca aí eu sei. Michael Jordan, gente, é uma referência no basquete e ele fala sempre desse lance de você se desenvolver, desse lance de você aprimorar. E o Jordan, um dos negócios dele, peraí, deixa eu compartilhar aqui direitinho. Um dos negócios do Jordan é que ele, meu Deus, até hoje, ele faz muitas ações publicitárias. Uma delas, um contrato multibilionário praticamente, com a Nike. Eu vou compartilhar com você um dos vídeos mais famosos de campanhas publicitárias, mas é um vídeo antigo já, tá bom? Que ele fez com a Nike. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela. tchau, tchau, tchau. Olha só o que o Jordan está falando para a gente. Olha o tanto que eu errei. Eu não nasci assim, arrasando. Olha quantos jogos eu perdi. Então, olhando bem aqui no seu olho, eu quero dizer que não importa quantos arremessos você errou. Não importa quantos jogos você perdeu até hoje. Importa o que você vai fazer com isso daqui para frente. Para que você tenha resultados cada vez mais. Para que você cresça, para que você se destaque, para que você tenha a vida que você nasceu para ter. Uma vida uau, com resultados uau. Então, família, olha só. Eu poderia falar muito sobre isso, mas o vídeo do Jordan, ele traz para a gente um exemplo clássico do que é considerar a dificuldade motivadora. Você que tem acesso aos slides e a apostila, tem o link do vídeo se você quiser assistir, mesmo usar nos seus treinamentos e nas suas palestras. Mas não veja o erro como algo que te desmotive. Não veja o erro como algo que vai atrapalhar a sua jornada. Ele disse, se hoje eu sou o Jordan, é porque eu tive essa história aí de erros por trás. Então, se inspire. Muitas vezes você buscar dados, você buscar informações, elas vão te fazer acordar e falar, bom, não é isso que eu quero, então eu preciso ajustar o meu caminho, trazer à tona o meu mindset de crescimento para que eu possa realmente entrar no processo de evolução, de crescimento e arrasar. Sexta ação. Domine os processos que levam e mantém o sucesso. Que raios é isso? É você olhar para a sua jornada e entender, isso aqui está dando certo, eu vou masterizar, eu vou saber fazer isso aqui de olho fechado, com o pé nas costas, para você ter resultados cada vez mais incríveis. Vamos voltar ao exemplo de Jordan. Por que a habilidade dele não pareceu diminuir com o passar da idade? Porque é o seguinte, quando o Jordan, família, foi considerada a maior estrela do basquete, hoje a gente tem outras estrelas, né? Jordan é um jogador mais antigo. Quando o Jordan foi uma das grandes estrelas, a maior, na verdade, da época dele, ele continuou a trajetória dele por um tempo maior do que a maioria dos atletas. Muitos atletas se aposentavam com metade da idade dele, praticamente, para você ter uma ideia. Hoje, já não é mais assim, hoje a vida de um jogador ativa, tá? É maior do que era na época dele. Mas por que a habilidade do Jordan parece que não diminuiu com o passar da idade? Por que será que até nisso ele se diferenciou? Já mais velho, ele perdeu a energia. Não igual quando ele tinha com 20 anos, vai perdendo a energia. Ele perdeu a agilidade, mas, para compensar, ele se esforçou ainda mais no seu condicionamento e em sua motivação. Com arremesso, com salto meia-volta e o célebre arremesso na trajetória descendente. Ele era muito bom de enterrada, era, e várias outras coisas. Ele foi aprimorando outras coisas. Ele passou a ser considerado o jogador mais completo de todos os tempos. Ele não era bom só em uma coisa. Ele foi perdendo algumas habilidades por causa da idade, ele foi aprimorando outras. Então, também não vem com essa história de mindset fixo, de que eu estou velho. Estou muito velho para isso. Porque isso daqui não é mais para pessoas da minha idade. Por que eu não tenho facilidade para aprender as coisas digitais? Você tem neuroplasticidade. Dá um... No mindset fixo e bora se desenvolver. Lembre de marcar um Jordan, se inspire com ele. Domine os processos que te levam ao sucesso e abra-se a aprender. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Olha só. Curiosidades. Jordan nasceu em 63. Ele começou a sua carreira com 21 anos e ele terminou a carreira com 40 anos. Hoje é comum a gente ter um jogador de basquete ativo aos 40, 38 anos. Na época dele, 84, 2003, definitivamente não. Tá bom? Então, tenha isso aí no seu radar também. Sétima ação. Vença síndrome ninguém versus alguém. Meu Deus, nunca ouvi falar dessa síndrome. Não tem importância. Eu vou te contar hoje. Se eu vencer, eu serei alguém. E se eu perder, eu vou ser ninguém. Síndrome de mindset fixo. Ganhou. Resultado uau. Deu ruim. Já se considera o quê? Uma. Vença essa síndrome. Olha bem no meu olho agora. Se você vencer, você é alguém. E se você perder? Você continua sendo essa mesma pessoa uau. Inclusive, se você está aqui, é porque pessoas uau atraem pessoas uau. Seja super bem-vindo a essa família, viu? Continue a sua jornada de desenvolvimento. Vou deixar aqui, ó, vários vídeos sugeridos. Por quê? Afinal de contas, é hoje melhor do que ontem. Sempre. Sempre. E aí